Estamos de volta, minha gente, com o seu TVC e a gente vai agora para Campo Grande conversar com Gilel, diretamente da rádio CBN. Fala, Gilel, tudo bem? Bom dia. Muito bom dia, Rúdia. Tudo certo? Bom, a notícia do dia é sobre a UFN3, né? Exatamente, Rúdia. A senadora Sumato Grossense, Simone Tebet, do MDB, disse à CBN Campo Grande, nessa terça-feira, em entrevista, que foi surpreendida com a informação de que a UFN3, em Três Lagoas, seria transformada em uma misturadora e não em uma fábrica de fertilizantes. A parlamentar destacou que o país não pode aceitar essa situação. Em entrevista à rádio, a senadora afirmou que não pode admitir que a UFN3 se torne uma misturadora. Tebet diz que questionou a Petrobras sobre como está o contrato com a empresa estrangeira e que descobriu a inexistência de uma cláusula que obriga a Acron de utilizar a UFN3 para uma produção de fertilizantes. A senadora apresentou um requerimento, junto com outros políticos em Brasília, pedindo um esclarecimento sobre a UFN3 e que a resposta deve vir até o início de abril. Só para a gente relembrar o caso, em fevereiro, diretores do grupo russo Acron, os novos donos da UFN3, a unidade de fertilizantes nitrogenados, desembarcaram em Campo Grande, anunciando a retomada das obras em Três Lagoas. Porém, isso foi bem antes da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Já em novembro do ano passado, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que esteve em Moscou, onde se reuniu com os diretores do grupo russo Acron, para alinhar os últimos detalhes dessa venda da UFN3, que estava sob a chancela ainda da Petrobras. As obras da UFN3 estão paralisadas desde 2014, após a estatal brasileira ter feito 3 bilhões em investimentos nas obras em Três Lagoas. É importante destacar que a obra estava nos 81%. É com você, Rúd. Valeu, Julião. Obrigado.